Oi, oi, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a economizar bateria. Você sabe como tá a saúde da bateria do seu celular Android? Se a resposta for não, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como ver a saúde do seu celular, ver como tá o desgaste da bateria e tudo mais. Pra começar, amigos, a gente vai precisar desse aplicativo aqui, o ACCU Battery. Ele tá disponível na Play Store, é de graça. E é só você instalar normalmente e conceder as permissões necessárias. Eu vou colocar aqui em abrir. E ó, meu celular tá 11%. Ele fala quanto tá a minha bateria. Aqui ele tem algumas informações sobre o uso da bateria. Por exemplo, quantos mAh cada aplicativo desse tá usando nesse momento, porque tá todos eles abertos. Então ó, o Instagram tá usando 114, o TikTok 50, o Twitter 17 e o WhatsApp também 17. E aqui você também tem algumas informações de, por exemplo, a estimativa de tempo de uso da bateria cheia. Então, quanto tempo da tela ligada, quanto tempo da tela desligada, de uso combinado. Então, tela desligada, tela ligada, tela desligada, tela ligada. Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje, realmente aqui, é essa opção aqui ó, saúde da bateria. Você toca aqui e ele já aparece muitas informações. E aqui, o mais legal desse aplicativo é que ele te mostra quantos por cento desgastada está a sua bateria. Quando eu coloquei esse aplicativo no meu celular, eu tomei um susto muito, muito grande. Os nossos celulares, né, ele vem com a bateria em 100%. Ou seja, a capacidade dela ao máximo. E aí depois do tempo de uso, como você usa o celular, como você dá as cargas, qual o tipo de carregador que você faz essas cargas. Enfim, influencia muito na saúde da sua bateria. E a minha tá, tipo assim, muito desgastada, gente. Eu assustei muito. Olha o quanto a minha bateria tá desgastada. Gente, foca nesse número aqui. Antes era 100. E agora está 67%. Quando eu comprei uma celular, ele tinha 3.300 mAh. Esse celular tem dois anos de uso. Então, você tira por aí que a bateria dele não foi muito bem utilizada, não é mesmo? E hoje, uma carga total no meu celular com a bateria desgastada quer dizer que ele só tem 2.217 mAh. E eu fiquei em choque. E eu quero muito saber de vocês a saúde da bateria do seu celular. Em quantos por cento tá a saúde do seu celular? E eu espero que esteja mais de 80%, 90%, porque isso aqui é deprimente, gente. Tipo, eu vou tentar formatar meu celular pra ver se ajuda alguma coisa assim, mas provavelmente não. E realmente é a realidade que temos, entendeu? É um aplicativo muito legal que te dá várias dicas sobre o seu celular. Aqui ainda, ó, se você usa ele bastante tempo, ele tem um histórico que ele mostra pra você exatamente as suas cargas nos últimos tempos, né? Eu fiquei extrema, extremamente jogada com a bateria do meu celular. Meu Deus, gente, o que é isso? O que é isso? E aí, amigos? Gostaram dessas dicas? Eu espero muito que sim. Tá me ajudando muito todas essas dicas. E eu quero muito pedir pra vocês, que se você assistiu até esse momento, comenta pra mim como ver a saúde da sua bateria, que eu vou deixar um coração lá pra você. Beleza? Então, beleza. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo enorme pra vocês. Até amanhã, que tem vídeo todo dia. Sim, sim. É isso. E fui! Tchau, 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 tchau.